A entrada, logo no começo da entrada da caverna, tem uma escadinha, mostrando que a coisa é bem movimentada, um corremão para proteger do excesso de partículas de ouro que tem no ar. Ali é a entrada, olha o rio que flui abundantemente, naturalmente, em direção ao mar, fazendo uma curvinha e desaparece ali dentro do buracão. Olha o resto dessa escada, ali é o começo da escadinha, agora olha o resto dos degraus da escada, olha isso, que é isso, totalmente psicodélico, que escada mais louca, olha, fazer uma réplica de uma escada dessa dentro de casa, que doideira, tirar o molde e fazer uma réplica de uma escada dessa dentro de casa, de fibra de vidro, sei lá, qualquer outro material orgânico, que doideira essa escada aqui, muito doida. Um ambiente realmente impressionante, esse teto da caverna cheio de stalagitic e as partículas de ouro no ar, impregnando o ambiente.